Oi gente, mais um vídeo aqui no canal de um jogo diferente, hoje é Bushido Bear, esse jogo é muito fofinho, eu não sei muito como é que se trata, aqui eu já entrei e começo com esse diálogo, uh, acho que estou perdido, essa floresta é confusa, alto lá jovem urso, é perigoso andar por esses bordes sozinho, Espíritos do mal estão por toda parte, eu devo saber, eu sou o guardião da floresta, eu defendi esse lugar por centenas de anos, mas estou ficando muito velho, já passou da hora de treinar meu substituto, talvez não seja um acidente que temos nos encontrado, substituto, continuar, traça um caminho próximo aos inimigos para atacar, aí eu faço um traço com a mão, Ah, eu errei Ah, eu não posso, ah, entendi Entendi E se eu fizesse daqui Ah não, eu morro, eu tenho que passar perto, ah, entendi Agora eu entendi, replay Esse jogo é difícil, hein Passa perto, passa perto, passa perto, isso, magnífico, colete o tesouro, ah, não consegui, toque para se esquivar de flechas Ó, 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 também dá para esquivar assim Evite o círculo de invocação de inimigos Destruir o inimigo Ataque os invasores Ah, morri Que droga, é muito difícil esse jogo Mas achei ele fofinho Foi Meu instinto estava certo, você tem o espírito de um guardião da floresta Nossa, buchido, Berto, falando Vou jogar Será que você vai acelerar? Quantos tem? Olha, esse jogo é longo até Tinha que seria aquele jogozinho de pequenininhos Demônios estão atacando a floresta Demônios estão atacando a floresta Ah, 15% de bateria aqui Onde está o guardião da floresta? Não vejo ele em lugar algum Parece que sobrou para mim combatê-los Urso ninja Ah, tem vários outros ninjas Como eu não tenho nada Urso ninja mesmo Mano Ah, por que eu bati, mano? Nem era para eu ter batido Eu nem bati Não toque nos inimigos Eu tenho um caminho perto dele Ah, entendi Entendi Novamente Magnífico Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, eu bati reto com ele Ah, reiniciou tudo Ah, eu já entendi Magnífico Eu já estou cá aqui Morreu Já estou ficando muito craque nesse jogo Nossa Estou craque demais Magnífico Não, tem que me respeitar Alguém tem que E eu morri? Eu tenho quantas vidas? Acho que eu nem tenho vidas, né? Nossa, eu já morri Não, esse daqui é difícil Não, essa onda Nova onda máxima Você chegou até a onda sete Quando eu morro Eu volto desde o início Ah Está aqui no santuário Os espíritos dos antigos guardiões da floresta Descansam aqui por toda a eternidade Convoque-os dando moedas para o santuário Convoque-os dando moedas para o santuário Eu lhe dei algumas moedas Use para fazer uma doação ao santuário agora Doar cem reais Uma ficha de filhote solitário Nossa, esse barulho está muito alto Desbloqueado filhote solitário Beleza, ganhei mais um personagem Isso daqui é só coisa boa O que acontece? Eu volto desde o primeiro? Vou de filhote solitário Já estou ficando craque nesse jogo Ninguém apare para mim Eu já estou Nossa, foram O que eu acabei de fazer? Não, esse filhote solitário está me dando muita sorte Ah não, eu fui de frente com o bicho também O estranho é que ele fica mudando Dá para usar dois Vingar filhote solitário Eu vou vingá-lo Com tudo que ainda sobrou na minha esperança Tipo, típico anime Ele aparece vingar Aí eu vou com outro personagem para vingá-lo Para vingar de um nervioso Oxi Nossa, eu morri com os meus dois caras Tá, foi de filhote solitário agora Vai Ó Ó Já Já tomou Ah, eu estou indo de frente Eu tenho que Ah, vou vingar o filhote solitário A minha vingança Tô com raiva Eles mataram O filhote solitário Ah, agora eles me mataram também, né Para você ver o karma, velho É o karma É o puro karma, mano Esse jogo é difícil, mano Encontre-me no dojo Verdadeiros guerreiros requerem velocidade, força e espadas absurdamente grandes Você pode melhorar as habilidades no dojo com moedas Selecione hoje o que você gostaria de melhorar E toque sobre a habilidade para melhorá-la 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 Tá Hum, corrida Tá, eu vou melhorar o... Eu não tenho dinheiro Ah, tenho dinheiro para melhorar a corrida Ah, eu só tenho dinheiro para melhorar a corrida do urso ninja Pronto Deixa eu ver agora o que mudou Eu vou de urso ninja Pra ver se... Ah, foi mais rápido É, tá mais rápido agora Já tô craque, mano Eu tô meio... Ruim, mas eu tô bom até Ai, velho, quando você faz uma coisa errada não tem como Vou vingar o urso Urso ninja O que você fez com ele? Eu irei vingá-lo Com todas as esperanças que eu ainda tive Ah, morri também, velho É muito difícil esse jogo Não, sério, é um jogo muito difícil Só que eu acho que, tipo Eu não vou desinstalar esse jogo Porque é bem divertido Uma ficha de rastro arco-íris Não toque no trem Ah, eu já sei desse É que... Esse jogo é difícil, mano Tá Vou passar aqui no meio Já Ah, mas é que eu tô indo reto E quando você traça o caminho Não tem como você voltar Vou vingar o urso ninja Ele aparece assim Vingança Parece uma cena de anime, assim Vingém Nossa, você viu ali meu ataque super ninja Meu ataque master Uá Que que é isso? Eu não conheço esse personagem Ah, eu fui de cabeça nele Nossa, velho Eu mergulhei de cabeça no cara Mano, eu não posso matar meu urso ninja de primeiro Eu não posso Eu tenho que viver bastante com o urso ninja Quando eu vivo bastante com o urso ninja Depois eu ainda tenho o... Né, o filhote solitário Aí eu tenho dois Será que quando eu ganho mais personagens Tem como eu vingar mais vezes E tipo ter, sei lá Mais vidas? Ó, eu ainda já morri Ó, como eu sou um idiota na minha vida Vingança Por que que eu tô me dando o melhor com o filhote solitário, mano? Era pra... Eu não sei Era pra... Pra mim era pra eu me dar o melhor com o urso ninja Mano, quanto cara Quanto bicho, velho Eu vou derrotar todos esses demônios Morreu também Nossa, o que que é isso? Nossa, o que que eu faço? Ah não, é muito difícil essa vez Essa vez daqui já... Tá complicando a minha vida Gente, se vocês quiserem instalar esse jogo O nome dele é Boosty do Bear É um jogo muito difícil É muito difícil Mas se vocês quiserem É a sua escolha de vocês Ó, vale a pena esse jogo É muito divertido É bem fofinho Tem os gráficos muito lindos Tá Tem os gráficos muito lindos Mas tipo E o jogo é bem leve Eu não me lembro muito bem Quanto que ele era Mas eu lembro dele ser bem leve Então, né, gente Gente, né O vídeo já... Ah não Ainda tem um mais um Caritia Que que é isso? Eu entrei no meio dele? Matei todos Nossa, eu nem sabia que eu ainda Que eu ainda tinha Ziza Magnífico Um das sete Acho que eu nunca cheguei tão longe Tá, gente Já cansei aqui também Esse jogo é muito divertido Esse Boosty do Bear Vocês podem jogar ele Ele tá aqui Vocês podem fazer o que vocês quiserem também Ó, aqui tem um botão de customizar Você pode mostrar rastro branco Rastro vermelho Rastro de arco-íris Eu vou deixar não Então aí tem como mudar as espadas Que eu só tenho um Né É bem da hora Se vocês quiserem qualquer coisa Só instalar, né Que eu já disse isso Nem sei que eu tô revidindo E eu vou deixar Esse daqui Com rastro vermelho E outro com rastro arco-íris Deixa eu ver se agora Ele já deixou pronto É Deixou pronto Magnífico Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Foi um vídeo super aleatório Que eu gravei assim Quando eu não tinha mais nada pra fazer Né E tchau